E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, hoje trazendo pra vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5. E dessa vez, pra gente brincar um pouquinho aqui com o Well Collider. Mas na verdade, na verdade, na verdade, esse vídeo aqui era pra ser uma resposta pra uma dúvida que o Diogo Gamer me mandou pelo Twitter. Mas no dia que eu até pensei, já vou fazer um vídeo, né, ele tava tendo um probleminha lá pra poder fazer as configurações do Well Collider dele, eu falei, cara, vou fazer um vídeo pra poder ajudar ele e ajudar mais pessoas no canal. Só que quando eu fui gravar o vídeo, eu percebi que o meu headset tinha quebrado o microfone, então eu não tava conseguindo gravar, ele tava cheio de chiado, tava muito ruim. Eu fiquei 40 minutos falando que nem um retardado só na hora de editar o vídeo, que eu vi que o áudio tava completamente estragado, não dava pra fazer muita coisa pra melhorar ele. Então eu comprei um outro headset, nesse processo demorou cerca de duas semanas, e eu acabei então respondendo no mesmo dia o Diogo Gamer, pelo Twitter mesmo, de ajuda pra ele conseguir fazer o Well Collider funcionar no jogo dele, né. Só que aí eu fiquei com isso na cabeça de fazer esse vídeo justamente pra ajudar mais pessoas, porque o que ele passou, eu também passei de raiva com o Well Collider, então eu acredito que muita gente possa ter passado, possa ter desistido de usar esse componente por causa disso. Então aqui um videozinho pra poder ajudar vocês, achei pertinente fazer esse vídeo de auxílio, tá ok? Então fica também aqui o meu aviso, quem quiser me seguir no Twitter, é a melhor rede social, não adianta você querer ir pra Facebook, WhatsApp, qualquer coisa do tipo, não. Segue o tio Bruno lá no Twitter, lá você vai ter um contato direto comigo, pode mandar suas dúvidas por DM, ou então mensagem normal mesmo. Eu sempre tô on no Twitter, basicamente, quase o dia todo eu fico com o Twitter aberto, ou no celular, ou então aqui no PC, e aí fica bom pra gente poder bater uns papos, conversar e tudo mais, e responder as dúvidas de vocês. Então segue, link tá na descrição do vídeo, do Twitter do tio Bruno, segue lá, não esquece disso. Então bora brincar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo esse busão, que quem viu as lives que eu tava fazendo o jogo pro Miguelzinho, lembra desse busãozinho que lindo, maravilhoso, e teve um vídeo no canal também que eu utilizei ele pra poder fazer aquele sistema de troca de cores, né, trocar a cor do chassi, a cor da janela e tudo mais, com um menuzinho pra poder tocar a cor. Se você não viu esse vídeo, vai tá aqui na descrição também. E eu tô justamente com ele aqui, porque a gente vai tá, como eu disse, usando o Well Collider, que pra quem não conhece, é um componente aqui do Unity, utilizado pra poder simular a física de rodas, tá bom? Rodas pra carros, pra motos, pra bicicleta, o que você quiser fazer, o Well Collider te auxilia nisso, que ele tem várias mecânicas dentro dele já, pra poder implementar tanta aceleração, frenagem, a movimentação em si, fazer curva e tudo mais, tudo isso ele já tem implementado dentro dele, ele só precisa fazer algumas coisas via script pra poder acionar esses comandos dentro dele, tá bom? E a configuração dele também é importante, justamente pra dar esse realismo maior. Não chega a ser tão realista assim, mas existem formas de você configurar ele pra ficar bem realista mesmo, dependendo de como for o seu carro, tá? Então, a gente vai mexer com o carro, por isso que tem esse ônibus aqui. E eu modelei esta rodazinha aqui também, e aqui ela já com as texturas dela, vou até arrastar aqui pra cena, só pra vocês darem uma olhadinha, que a gente vai estar utilizando também pra poder fazer o Well Collider funcionar e mostrar o resultado dessa física simulada em cima dessa roda, beleza? Vou apagá-la aqui por enquanto, porque a gente não vai mexer nisso. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer pro Well Collider funcionar é algumas configurações dentro do nosso objeto principal aqui, que vai ser o carro, porque ele tem que ter alguns componentes dentro dele já instalados. Ele tem que ter uma caixa de colisão e um Rigid Body. Se não tiver isso, qualquer outro Well Collider que você colocar pra interagir com ele não vai funcionar, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar esses componentes dele. Vou vir aqui por aqui, ADD Component, vamos colocar um Phyzex Rigid Body. Aconselho direto vocês já virem aqui e colocar uma massa pro seu carro, tá? Se você deixar um quilo só aqui, vocês vão ver que vai dar problema. Vou dar uma tonelada pro meu ônibus, é pouco, mas já vai ser o suficiente, tá bom? E a gente tem que colocar também um componente de colisão. Pode ser um Box Collider, Capsule Collider, até o Magic Collider funciona. Só que você vai ter um controle melhor da simulação da física da roda se você utilizar um componente que você possa modificar. O Magic Collider você não tem como dar muita modificação no tamanho dele, a não ser via script, né? Aqui, com, por exemplo, o Box Collider, eu já consigo colocar dentro dele aqui, já vai aparecer pra gente. Olha só, ele ficou bem aqui no meio do ônibus, pela janela dá pra ver. Então eu vou fazer algumas configurações aqui pra esse Box Collider ficar o melhor possível pra simular a física do Well Collider, tá bom? Pelo que me explicaram na live que eu fiz fazendo o joguinho do Bruneco, do Miguelzinho, né? O joguinho de carro dele, o pessoal me falou que quanto mais baixo for o centro de gravidade e justamente o Well Collider vai utilizar esse componente de colisão, o Box Collider, pra simular esse centro de gravidade, quanto mais baixo for, menos chance o seu carro vai ter de capotar. Então a gente vai fazer justamente isso, nessas configurações aqui, ó, do Well Collider, a gente vai vir, do Box Collider, desculpa, a gente vai vir aqui e vai aumentar o tamanho dele em X, deixa eu ver se 2 fica na janela já, deixa eu ver. Ó, 2 já encaixou na janela, show de bola, já ficou da largura ideal aqui do ônibus, show de bola. O tamanho é em Y, isso a gente vai diminuir porque ele tem que ter um centro de gravidade baixo, então se eu diminuir o tamanho dele já ajuda. Vamos colocar meio, tá bom? Pra ficar menor. E o tamanhozinho, vamos colocar um 3 aqui pra ver até onde vai. Eu não preciso que ele cubra o ônibus inteiro, tá? Mas cobrindo uma parte legal pra simular também a física da batida do ônibus, já tá maneiro. 3 ficou pouco, vamos tentar um 5. 5 também é pouco, 6. 6, quase, hein? 6 tá quase, vamos fazer um 8 aqui, então logo. 8 passou, né? Então 7. É 7, menininho. Não, se bem que passou um pouco aqui atrás, não quero isso. Então vamos botar 6.5. Uou, fechou. Já tá aqui, ó. Se o ônibus bater, vai passar só essa frente aqui dele, você não tem problema, tá bom? E agora a gente vai colocar então o centro de gravidade mais baixo possível, mas sem afetar a área das rodas. Então já vai ficar aqui, ó, bem em cima da minha calota. Vocês viram aqui, ó, que eu baixei aqui pelo eixo Y. A gente pode clicar aqui em cima do Y e arrastar com o mouse. E ele vai fazer as alterações ali pra gente, tá? Eu até poderia fazer isso aqui também no tamanho. Poderia ter vindo aqui, ó, devagarzinho. E aumentando, tá? É 6.5, né? Mas tanto faz, pelo número aqui, ou nesse caso, clicar, segurar e arrastar. E eu vou colocar então a base dele bem em cima aqui de onde vão ficar as rodas, beleza? Então tá configurado aqui, ó, o meu carinha. O meu chassi do busão aqui já tá configurado. Então agora a gente vai finalmente poder trabalhar com o El Collider. Pra isso, eu vou criar um objeto vazio filho dentro do ônibus aqui, né? Um objeto vazio que vai ser filho do meu ônibus, tá ok? Vai ficar aqui dentro. E esse cara eu vou chamar de... Vou chamar ele de eixo, tá bom? Porque dentro dele vai ficar todos os El Collider que eu vou precisar. Nesse ônibus aqui, no caso, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodas. 6 rodas que a gente vai ter dentro dele, né? Então eu vou criar um outro objeto vazio aqui dentro desse eixo. E vai ser esse cara que eu vou colocar o El Collider. Então eu vou chamar ele de WC, tá bom? Não é banheiro, é o El Collider. Onde a gente vai vir aqui em ADD Component, Physics. E o cara que a gente vai colocar é o El Collider. Perfeito. Já colocamos ele aqui, ó. Ele vai ficar, a princípio, bem aqui no meio do meu ônibus, né? Porque ele foi criado ali dentro. Então a gente vai arrastar ele até a posição que a gente quer que ele realmente fique. Tá bom? Então chega um pouquinho mais pra cá. Ele vai ser essa roda aqui da esquerda ou da direita, sei lá qual que é esse trem. Já vou deixar ele mais ou menos aqui no jeito. A gente precisa fazer só algumas configurações aqui relativas ao tamanho dele, né? O tamanho dele tem que ficar padrão aqui. Então vamos diminuir pra caber ali dentro. E ver se também tá aqui, ó, na altura ideal também. Acho que eu posso chegar ele um pouquinho mais pra cima, né? Então, ó. Nesse caso, a gente já conseguiu o nosso El Collider do jeito que a gente queria. Vocês tão vendo que a roda tá na reta do ônibus aqui, tá bom? Tá tudo direitinho. É um caso ideal. Aqui deu tudo certo, tudo funcionou. Se eu não tivesse colocado o Rigid Body, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, e remover... Tem jeito de eu remover? Se simplesmente eu viesse aqui e removesse esse componente, vocês viram lá? Ó, automaticamente o Rigid Body é do ônibus, mas quem desapareceu? O nosso El Collider. Porque ele só funciona, só vai ser exibido se o objeto pai dele tiver o pai de todos, tá? Não é... O meu eixo podia ter algum objeto que seja pai dele, né? Mas a princípio, aqui no caso, vai ser o nosso ônibus. Se o nosso eixo tivesse o Rigid Body, ó... É... Aqui, ADD Compoint. Physix. Rigid Body. O El Collider já ia voltar a aparecer, tá bom? Então, algum componente pai desse El Collider tem que ter o Rigid Body. Então, a gente vai vir aqui, mandar dois Ctrl-Z, né? Ou um monte de Ctrl-Z até voltar. Aí, acho que já voltou, beleza? Porque tem a configuração que a gente fez, né? Isso é importante ele ter aqui. Então, o nosso El Colliderzinho já tá criado aqui, então. E outra coisa também... É... Mas isso aqui eu vou explicar melhor na qual eu vou colocar a roda. Vocês vão ver o bug, o problema que o Diogo Gamer tava tendo. Então, aqui já tá o quê? Nossa rodinha tá pra frente, tá bonitinha. Ah... Já tá aqui no jeito. Show de bola. Então, o que eu vou fazer agora, então, é colocar as outras rodas. Então, vou vir aqui, ó. Eu preciso de mais seis, né? Então, essa aqui, ó. Vai ser a segunda roda. Ela vai ficar do outro lado. É só vir aqui no meu eixo X e botar o sinal de menos, que ele já vai automaticamente passar ela pro outro lado. Viu, ó. Já tá onde eu queria e no sinal de menos. Vou copiar esse cara. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Vou fazer isso duas vezes. Vou selecionar esses quatro que eu criei novos aqui, né? A gente só vai chegar eles pra trás. Então, vou só precisar olhar aqui no eixo X até chegar... Onde eles estão. Vou apertar aqui o F pra poder ver se tá direitinho. Já tá ok, eu acho. Deixa eu ir só um pouquinho mais pra frente aqui. Show de bola. Vamos ver se vai caber as quatro rodas aqui atrás, né? Pode ser que não caia. Vou selecionei as duas ali de trás. Vamos botar elas aqui na posição. E vamos só ver se não tá passando uma dentro da outra, ó. Tá passando uma dentro da outra. Então, eu não quero isso. Eu vou selecionar todos. Todos esses carinhas. Vamos vir aqui na nossa ferramenta de redimensionamento, né? E aqui nesse quadradinho dela, vamos dar um cliquezinho. Só que aqui tem em todo mundo, né? Em vez de ser global aqui em cima, acho que se eu colocar aqui local, já vai funcionar. Deixa eu ver. Não, não é não. Então, aqui é Center Pivot. Aqui funciona. Se eu clicar nesse compreende aqui, ó. Pivô, então ele vai alterar a área de cada um separadamente, tá? Se fosse centro, ele ia diminuir a área de todo mundo em função de um centro. E no pivô vai ser no centro de cada um deles, tá bom? Então, ó. Diminuir, deixei do tamanho que eu preciso. Vamos chegar só um pouquinho pra cima agora, porque a roda baixou, né? Vamos vir aqui, ó. Vamos chegar só um pouquinho para cima. Aí, seleciona pode ser aqui agora no pivô mesmo. Eita ferro! Ih, mouse. Minha mouse bugando aqui, não querendo clicar. Aí, pronto. Então, tá ok. Minhas rodinhas já estão todas ali. E se vocês quiserem já testar, vocês vão ver que a roda já vai estar funcionando. Eu vou fazer isso agora. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse cubo que tá simulando o chão. E vou rodar ele aqui no meio do jogo. Olha só. Meu ônibus vai cair. Eu acredito, né? Quando o play funcionar. Vamos lá. Play funcione. Ele tá com a física. E o ônibus caiu. Deixa eu tirar o Maximizão Play aqui, né? Pra vocês verem direitinho. Vou até fazer cair de novo, ó. O ônibus vai cair e ainda vai dar o efeito da roda. Viu, ó. Só que se, por exemplo, o meu ônibus não tivesse pesando mil quilos, né? Uma tonelada. Tivesse pesando um só. Olha só que coisa engraçada que ia acontecer. Tem! O ônibus voa. Por quê? Porque dentro desse meu Well Collider, vocês viram que eu só mexi aqui na posição dele e tudo mais, né? A gente colocou componente, mas eu não mexi em nada aqui. Eu vou deixar tudo no padrão. Porque eu não tenho conhecimento dessa área. Então, eu nem vou mexer nisso pra não estragar. Mas aqui dentro a gente tem várias configurações que a gente pode fazer do Well Collider também. Até o raio dele e tudo mais a gente podia ter alterado por aqui, tá? Não mexendo com o tamanho com a escala dele. Eu alterei a escala porque eu achei mais fácil, né? Fiz aqui mais facilmente sem precisar mexer nisso aqui e ia acontecer alguma coisa de alterar. Mas aqui a gente tem várias forças que atuam sobre um pneu. A gente tem aí toda a simulação de uma roda de um carro, né? Que diz respeito à suspensão, à força que vão ser colocadas ali, a força a partir da distância. Tem o centro de massa, tem a suspensão. A fricção reversa. A fricção na hora de fazer as curvas, acho que é isso, né? As sideways. Então a gente tem várias forças que a gente pode estar mexendo aqui dentro pra mexer com o carro. E a gente já tem aqui dentro da nossa mola da suspensão 3.500 de força. Então na hora que ele cai no chão e joga esses 3.500 de força, o nosso carro como pesa só 1kg vai lá pra estratosfera. Olha só, dá um play aqui nele, ó. Pum, foi embora, meu filho. Aí, dependendo da massa que você colocar, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, ó, 100 no lugar. Vamos ver aqui o quanto que ele já ia pular. Olha, vai pular. Aí ele ficou meio esquisito ali. Ele tá dando uns pulinhos ainda, justamente por causa da suspensão. Mas se eu vier aqui e colocar 1.000, aí ele já vai ter um peso ideal pra aquela configuração que tem lá de spring e ele fica ok. E agora a gente pode ver, ó, que eu cliquei aqui no cubo, vou dar uma rotação usada aqui nele, olha só. Só pra vocês verem que ele já tá simulando realmente aqui, ó, a física de uma roda. Se eu clicar aqui no meio, vocês já vão ver a rodinha lá, ó, fingindo que tá rodando. Vejam só. Ah, menino, nosso Well Collider já está em funcionamento e o ônibus caiu. Adiós, ônibus. Então a gente já tem ele aqui. O que a gente precisa fazer agora, então, é pegar as nossas rodas, né? E muita gente poderia falar, pô, pra fazer isso funcionar, já que ele tá rodando, é só pegar a roda e filiar ao Well Collider. Vamos ver se isso funciona. Tem a minha roda aqui prontinha. Vamos colocar ela aqui em cena. Beleza, ó, minha rodinha tá aqui em cena. Show de bola. E vamos fingir que a gente vai filiar ao Well Collider, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é mexer nas propriedades dela aqui pra ela ficar na rotação certa. Vou fazer como se eu tivesse fazendo o olho, tá? Vou vir aqui no eixo Y, senão ela vai ficar 90 graus. Beleza. Vou arrastar ela pra perto do ônibus, na posição que ela ficaria aqui se ela fosse filha da roda. Beleza. E eu vou diminuir o tamanho dela até ficar mais ou menos o tamanho da roda. Vou fazer isso tudo aqui fora pra depois a gente filiar, né? Pra ver o que vai acontecer. Só pra vocês terem uma noçãozinha. Tá bom, ó. Então tá aqui o Well Collider. Não, eu vou fazer ele ficar do tamanho do Well Collider. Então tem que diminuir bastante. Tá muito grande. Vamos diminuir. Esse trem. Aí. Sobra cá. Vamos ver. Ainda tá grande. Posso diminuir mais um pouquinho da roda. Não, olha a roda aqui. Vamos lá. Diminua mais um pouco, minha filha. Fica do tamanho que eu preciso, ó. Sobra aqui. Um Fzinho pra cá. Vamos ver agora. Ó, pode só aumentar um pouquinho. Agora tá no jeito. Vim aqui na roda. Dou aquela aumentada mínima que precisa. E só dou aquela centralizada. Aí nem precisa centralizar. Vou vir aqui na minha própria roda. Vou arrastar pra dentro desse Well Collider aqui, tá? Aí eu vou centralizar a posição dele. Vai ficar em zero. Zero e zero. E aí eu vi que eu fiz lenha. Acho que ela vai tá grande. Quer ver, ó. Não preciso deixar ela no zero, zero, zero não. Vai ficar um pouquinho mais pra baixo. Ou não. Acho que ficou legal. Deixa eu ver. O Well Collider tá do jeitinho, né? Ó. Ficou do tamanho praticamente aqui da roda. Posso ter diminuído só um pouquinho. E já vai ficar ok, né? Vamos pegar aqui, ó. A rodinha. Só um pouquinho mesmo. Coisa pouca. Que aí o Well Collider já vai tá passando aqui bem na linha dela, né? Aumenta só um pouquinho, vai, vai. Um pouquinho. Bem pouquinho. Cadê? Aqui. Ah, é. Só isso. Aí. Foi ou não? Era eu diminuir, né? Tá precisando diminuir, meu filho. Ih, complicação, hein, Bruno? Tô apanhando aqui da roda. Ah, tá. Assim tá ótimo. Assim tá ótimo. Aí muita gente poderia falar, não, é só colocar ali dentro que já vai funcionar. E vocês vão ver que não é bem assim que funciona. Porque aquela simulação que a gente viu ali da roda girando, ela não aconteceu no componente em si. O WC, vocês estão vendo que não tá acontecendo nada com ele. Apesar da gente ter aquele desenho gráfico dele aqui. Vou até pegar o outro WC aqui, ó. O desenho gráfico dele é da roda girando. Se a gente for olhar aqui nos transformers dele, vocês vão ver que a rotação e tudo dele aqui não tá acontecendo nada disso. Por quê? Porque é uma simulação do WC, a gente tá vendo o WC girar e não o componente dele em si. Então a primeira coisa que a gente tem que tirar de mente é isso. Que esse componente não tá fazendo o objeto girar. O que ele tá girando, de fato, simulando a física da roda e tudo mais, é o próprio WC. E isso vai dentro das físicas aqui do unit, gerar esse efeito dele andar pra frente, pra trás, o ônibus DC que é lá dele e tudo mais. Ele quicar na hora que bate no chão. Mas com o componente de si não mexe em nada no transforme dele. Vou até clicar aqui, vocês vão ver a posição dele, não vai mexer em nada. Por mais que ele bateu aqui, quicou, subiu, desceu e tudo mais, não mexe em nada. Porque quem tá sofrendo essas ações é o próprio WC. Então guardem isso, tá bom? Então, tá aqui o nosso carinha. Então tá, como é que eu faria pra roda simular o efeito, então, pra o meu objeto 3D aqui da roda realmente girar? Pra isso a gente vai ter que fazer um script e dentro das funções que existem dentro do El Collider, existe uma que vai justamente passar a posição e a rotação que o El Collider tá pra um objeto 3D. E aí a gente vai simular essa física da roda nesse objeto. Então esse objeto que a gente vai usar como roda, ele não precisa ter nada. Só mesmo mexe, não precisa ter componente de colisão, não precisa ter nada. Só ele existir, já vai funcionar. Então a gente vai vir aqui agora, vamos criar um novo C Sharp Script. Vamos chamar ele de... Vamos chamar de carro logo de uma vez, que eu vou colocar todas as configurações do carro nele, tá bom? Vou arrastar pra cima do meu ônibus. E agora vamos abrir o nosso querido Monodeveloped. Abra aí pra gente, meu amigo. Já está aqui, ó, ele foi rápido hoje. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de ter variáveis que vão fazer referência a todos os meus Well Collider. Como aqui eu tenho 6 Well Collider, eu poderia criar 6 variáveis, mas se eu quisesse fazer um script genérico pra funcionar com carros independente de quantas rodas ele tiver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, não sei, quero fazer um carro com 3 rodas, pode também. A gente vai então criar uma lógica pra justamente atender a qualquer caso. A gente vai vir aqui então e vai criar, ao invés de 6 variáveis, a gente vai criar uma variável do tipo vetor que a gente vai conseguir colocar quantas rodas a gente quiser ali dentro, né? Quantas Well Collider a gente quiser ali dentro. Então a gente vai ter essa variável pra fazer essa referência, que vai ser um público, né? Pra gente poder acessar ali via o Unity. Well Collider. Vamos digitar aqui, ó, Well Collider, ele mesmo, do tipo, ele vai ser um vetor, né? A gente abre e fecha colchete. É colchete o nome disso? É colchete. E vamos chamar ele de WCs, tá bom? Vai ser os nossos Well Colliders. Bom, ponto e vírgula. E a gente vai ter que ter também essa referência às nossas rodas em si, que são os meshes das rodas, né? Então a gente vai criar aqui uma outra estruturinha, também vai ser um vetor que vai fazer referência lá aos transforms das rodas, tá bom? Transforme rodas. Tá bom? Então a gente tem as nossas rodas, a gente tem os nossos Well Colliders aqui, ó. Well Colliders e as rodas. Então, vamos salvar. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma funçãozinha aqui, ó. Um novo void, que vai ser o update rodas. A gente vai entrar dentro dela. E aqui dentro, a gente vai percorrer cada um dos nossos Well Colliders e vai usar a função que existe dentro dele. Deixa eu até olhar aqui pra vocês, que eu sempre esqueço o nome, né? Que é a... A gente vai, só pra testar aqui no índice zero, é a word... Aqui, ó. Get word pose. Ele precisa de um vetor do tipo 3, que vai receber uma posição, que vai retornar, né? Uma posição. O alt aqui é uma característica de saída, né? Então a gente vai sair, o retorno dessa função vai ser em cima desse vetor 3 aqui, com a posição que a roda tá. E um quaternion, que vai ser a rotação que a roda está. Depois a gente pega essas duas variáveis, então, e joga dentro do... A gente passa, né? O valor dela pro nosso... Mexe com a roda, né? Nosso transforme com a roda. Então ele vai ter a posição e a rotação equivalente àquele Well Collider. Então só a gente fazer isso. Isso é bem legal. A gente vai passar um por um e vai passar essas informações. Então a gente precisa de duas variáveis aqui. Uma vector 3. Vector 3. Como é que tava lá? Era pose, né? O nome dela? Não sei. Alguma coisa assim. E a outra quaternion. Vou colocar o nome igual só pra gente ter... Um equivalente, né? O quaternion é uma rotação. Então a gente vai criar essas duas variáveis. A gente vai dar, então, um for, que vai do i valendo zero. Opa! E um inteiro. i que começa recebendo zero. Enquanto o i for menor que o tamanho do meu vetor de Well Colliders. W6, né, Bruno? É, rapaz. Isso aí tá difícil, hein? O tamanho dele, né? O ponto length. Então o tamanho do meu vetor. E mais, mais. Então ele vai variar de zero até o tamanho máximo do meu vetor. E vai passando, então, um por um. No índice i. Ponto getWordPose. A gente vai passar, então, as duas variáveis que a gente precisa. Que é a pose e a rotação. Se você tiver fazendo esse script em JavaScript, é só você passar desse jeito. A posição, né? A variável vetor 3 com a posição. E a variável quaternion com a rotação. Mas a gente tá programando aqui é em C Sharp. Então a gente precisa dizer que ele vai retornar esses valores ali dentro. A gente vai dar um alt aqui, ó. Precisa desse comando. Em JavaScript não precisa desse alt. Em C Sharp precisa desse alt. Ok? Isso aí ia dar erro ali. E agora é só a gente pegar, então, as nossas rodas nos mesmos índices. Vem aqui, ó. E passar justamente na posição a nossa querida variável pose aqui. E na rotação. Hot. Na rotação, né? Então a gente copia aqui também. Vamos lá. Dentro da minha rotação. Rotation. A gente vai passar a variável rot. Ah! Aqui. Dei um salvar. Esse script já tá aqui no meu ônibus. Já tinha colocado nele, né? Diz que sim. Vamos ver se tem algum erro. Aparentemente não. Tomara que não. Vamos lá. Não tem nenhum errinho. Vamos lá aqui e aqui. Então eu tenho seis rodas. Seis Wild Collider, né? E seis rodas. Então eu vou vir aqui também nas minhas rodas. Como eu falei pra vocês, ela não pode ser filha aqui do meu carinho. Então eu vou tirá-la daqui de dentro. A minha roda não vai ser filha daquele cara. O que eu vou fazer, eu vou criar a mesma estrutura que eu fiz aqui pro ônibus, tá? Eu vou vir aqui, vou criar um vazio. Vamos chamar ele de rodas. F2, né? Vou trocar o nome. Rodas. E aí todo mundo vai ficar aqui dentro. Eu vou ter seis rodas aqui dentro. Contra o C. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui já tem as seis rodas então. Seis rodinhas aqui. Beleza? Então no meu ônibus eu vou passar a cada hora aqui, ó. O primeiro Wild Collider é esse cara da frente. O segundo Wild Collider é a roda do outro lado. E eu vou na sequência aqui, tá? Pra cada uma das rodas ficar justamente em cima do carinha dela ali pertencente, tá? Então eu coloquei já na sequência, já fiz errado, né? Ó, dois. Agora o três. Agora o quatro. E agora o cinco. Show de bola. Show de bola. Agora vamos passar as rodas, né? Passar os transformers das rodas. Roda um. Roda dois. A roda três. A roda quatro. Esse aqui já nem precisa ser na ordem porque ele vai ser reposicionado em cima da Wild Collider equivalente, né? Então é só mesmo colocar um em cima dos caras aqui. Aqui eu preferi manter a ordem pra gente ver depois que eu vou fazer esse carro acelerar, tá? Só pra gente ter uma noçãozinha. E eu preciso também chamar essa função, né? Esqueci de fazer isso. De chamar a nossa função Update Rodas. Que é a vadezinha que a gente criou. Dendo a nossa função Update, né? Pra ser executada. Senão ela não ia ser executada nunca. E agora, quando eu apertar Play, o que a gente espera que aconteça é que a nossa roda receba a posição e a rotação do nosso WC. Tá bom? Mas vocês vão ver que não vai ser isso que vai acontecer. Vai ser justamente o erro que o Diogo Gamer tava tendo no projeto dele. Quando ele apertava Play, era isso aqui que acontecia. A roda ficava ou de lado ou então fora do eixo. Ficava um negócio tudo doido. E olha só. Na hora que o carro anda, a situação piora. Vamos fazer aqui, ó. O cubozinho aqui rotacionar, né? Fazer assim, ó. Olha só. Olha que beleza. Ele tá simulando realmente a física. Tá fazendo o que deveria fazer. Só que a roda tá totalmente torta. Por que que isso tá acontecendo? Quem reparou na hora que eu coloquei aqui a minha roda, eu fiz algumas alterações nela, né? Eu vim aqui, ó. Peguei a minha rodinha que já tava pronta aqui, né? No caso, era só ela... É a mesma roda que tá aqui do modelo, só com os materiais já em cada parte da roda, tá? Porque eu fiz ela dividida em três partes, três cilindros, olha só. Mas se eu colocar as duas aqui, vocês vão ver que elas estão iguais, ó. Vou colocar uma roda aqui e essa outra roda aqui também, tá? E a roda já com o material. Vocês viram que o que eu fiz aqui foi justamente pegar a minha roda, rotacionar ela e colocar do tamanho certinho que deveria ser pra poder ficar aqui dentro do meu ônibus, né? Foi isso que eu fiz. É a configuração que eu fiz. Eu acredito que muita gente iria fazer isso também. Só que a configuração original da roda, vocês estão vendo que ela tá desse jeito. Se a gente olhar aqui dentro dos nossos guismos, os guismos aqui locais, tá bom? Tem que tá marcado aqui local, não pode tá marcado global, tem que tá local aqui em cima. Vocês vão ver que o eixo Z dela, que é o eixo que apontaria pra frente, o certo seria, né, pro nosso ônibus, a nossa roda tá orientada direitinho em relação a esse eixo Z. A gente poderia até arrumar isso lá no próprio Blender, rotacionar a roda lá no Blender pra poder ela ficar rotacionada aqui dentro do Unit também, pra poder ficar marcada aqui junto com o nosso eixo Z aqui, tá? O ideal seria isso. Mas a gente pode fazer outra coisa. A gente pode vir aqui nessa roda dentro do Unit mesmo, caso você tenha mais modelos, não queira mexer no Blender, ou então você nem sabe qual foi o programa que o cara fez pra poder trazer o modelo pra você, ele só mandou lá o ponto FBX ou qualquer coisa do tipo, você não tem como editar esse carinha, você pode fazer algumas coisas também pra poder consertar esse pivô, porque o que tá acontecendo aqui errado é justamente a roda não tá alinhada ou centralizada com o pivô dela, tá? Isso pode acontecer tanto com a rotação como também com a posição. Se a roda tivesse com a posição errada, também não iria funcionar e ainda dar um erro mais esquisito ainda, porque ela ia passar longe, tá? Então o que você tem que fazer? Basicamente, pra poder renovar esse pivô dessa roda, a gente vai vir aqui e criar um pivô correto pra ela. Primeira coisa que a gente vai fazer, com o nosso modelinho da roda selecionado, vou até apagar essa outra aqui de trás, selecionei ele, a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito e vai criar um objeto vazio. Esse outro objeto vazio vai ser filho da minha roda e eu vou colocar ele o mais centralizado possível que eu conseguir aqui do eixo da minha roda, tá bom? Porque ele que vai ser o nosso novo pivô, tá? Ele que vai ser o cara que vai ter as informações do transforme que a gente vai passar e vai sofrer as alterações, tá? Então ele vai ficar aqui bem no centrinho da roda. Eu dei sorte dele já começar aqui, mas ele poderia, por exemplo, começar aqui do lado se a posição da minha roda também tivesse com um problema. Então eu teria que vir aqui e ir colocando até chegar ele, por exemplo, cair em cima, num lugar todo torto, tá? Criei ele só como filho da minha roda e ele vai ser automaticamente mandado pro centro original dela. Vamos dizer que o centro original da minha roda é aqui em cima, do pivô dela. Então eu vou vir e vou colocar onde eu queria que fosse realmente o centro da minha roda. Eu teria que olhar nos três eixos aqui, tá? Olhando assim, olhando assim, olhando assim. Eu queria ver se tava realmente aqui no jeito. Aqui eu vou colocar 0, 0, 0 porque é o que eu preciso pra minha roda funcionar. Beleza? Eu vou tirar ele de filho da minha roda. Vou dar um nome pra ele qualquer. Pode ser a roda final, roda F, tá bom? Vou pegar a minha roda, filia esse cara, tá bom? Filia a roda inteira. Você poderia fazer coisas aqui com os meshes, mas eu acho bem mais complicado você acertar tudo, tá? Desse jeito eu acho mais tranquilo. Você cria um objeto novo, pega a sua roda inteira, filia ele, e agora sim você vem aqui na sua roda e faz ela ficar na orientação correta. No meu caso aqui era rodar 90 graus no eixo Y. Rodei 90 graus no eixo Y, ela já ficou aqui na orientação certinha com a minha roda. Tá vendo? O pivô da minha roda tá pra frente e minha roda agora tá orientada pra frente também. Só de fazer isso, meu filho. Já vai resolver. O que eu vou fazer agora então? Eu vou pegar essa roda, vou pagar essas todas que eu coloquei aqui, mas no caso eu teria que colocar ela lá naquela posição também. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa roda aqui, ela já tá com as configurações que eu preciso de escala. Então eu vou copiar esse cara e vou colocar aqui. É tudo 3,60 e tantos. Só vim aqui e colocar esses valores que aí a roda já vai ficar do tamanho que eu preciso porque eu já tinha feito aquela edição pra eu não perder. No caso de vocês vocês podem fazer isso também. Caso vocês passem por esse problema, já estejam passando por esse problema. Então tá aqui a minha roda finalizada. Eu vou trazer ela pro meu objeto de rodas que eu criei e vou apagar essas outras todas. Não tenho mais elas e vou criar aqui de novo as 6 rodas que eu preciso. Criou uma mais. Então agora é só vim aqui no meu ônibus e passar uma por uma. Vem aqui, ó. Passo essa. Passo essa aqui também. Passo essa outra aqui também. A roda 3. A roda 4. E a roda 5. Perfeito. Agora, ó. Posso tocar a roda até aqui, ó. Nem vou deixar ela perto. Vocês vão ver agora a mágica do script funcionando. Vou apertar play. Cada roda foi colocada no seu devido lugar do jeitinho certinho porque agora a minha orientação tá certa, tá ok. Tá bom? Tá perfeita. Show de bola. Tá funcionando. E agora eu posso então fazer aquela paradinha, né? Pegar aqui o meu cubo. Vou só mexer com ele aqui, ó. Só pra fazer o ônibus rodar. E a gente já vai ver então, ó. Agora é feito perfeito aqui na roda, ó. Já dá pra gente ver ela rodando direitinho, simulando perfeitamente aqui a física. Ela tá um pouquinho grande ainda. Poderia diminuir um pouco mais pra poder dar certo. Então, poderia até ter criado aqui um prefab dela antes de fazer esses clones todos, né? Fazer um prefab e a alteração que eu fizesse no prefab já ia valer pra todo mundo. Mas tudo bem. Vamos deixar assim mesmo. Mas tá lá. Tá criadinha a nossa roda. Tá funcional. Não tá mais com bug nenhum. E esse bug do pivô pode acontecer também com o nosso carro. Com o nosso ônibus. Vamos pensar o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu ônibus. Deixa eu ver só se eu fizer isso aqui, ó. Rotacionar 90 graus no eixo Y, né? Vamos dizer que o mesh dele tivesse vindo desse jeito. Então, eu fiz todas as minhas configurações. O meu eixo, tá vendo todo mundo aqui? Eu vou vir aqui e vou dar um 90 graus nele também, tá? Então, ó. Todos eles vão estar posicionados no local exato da minha roda. Mas vocês estão vendo que a roda tá toda virada pra lá? Todas viradas pro lado errado? Vamos pensar assim, né? Por quê? Porque elas seguem a orientação do meu pivô global. Elas vão sempre apontar pro eixo Z desse carinha aqui, ó. Tá todo mundo apontando pro eixo Z. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ó. O meu eixo Z aponta pra lá e todas as minhas rodas estão apontando pra lá também, tá? Então, a gente tem que sempre levar em consideração os eixos lá, né? X, Y, Z do Unity pra poder fazer o nosso modelo. Então, se o nosso modelo não tá centralizado com esses eixos a gente tem que fazer ele pra poder centralizar. Aqui no caso, eu poderia pegar os meus três carinhas rotacionar aqui e voltar pra zero, né? E a mesma coisa aqui com o meu eixo, tá? Mas no caso, você já veria esse erro aqui na roda no momento que você tava criando ele, tá? Na hora que eu colocasse a minha roda colocasse o Well Collider, né? E ele tivesse virado pro outro lado já é sinal que o meu chassi precisa renovar lá precisa alterar as configurações aqui do meu chassi de rotação ou de posição nem tanto, né? Nesse caso. É mais mesmo de rotação. Você teria que mexer nas rotações dele pra ele ficar orientado com o eixo Z certinho, tá bom? Pra ele ficar, ó, apontando pro eixo Z à frente dele e pronto. Já resolveria esse problema. A gente já consegue, então, agora fazer o Well Collider funcionar. Todas as rodas ali já estão ok e de boa só ver quanto tempo tá aqui de vídeo deu 32 minutos de vídeo só deu configurando esse trem eu vou fazer, então, o resto dos scripts pra poder fazer esse carro andar só que vai ficar pra próxima aula, tá? E eu vou postar as duas no mesmo dia então não fiquem apreensivos se vocês virem esse vídeo aqui primeiro primeiro a gente fez só a configuração e agora depois a gente vai fazer, então o script só pra fazer esse carro andar e ficar um negocinho legal, tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido o vídeo realmente é um problema que pode ocorrer com vocês, tá? Então se tiver esse problema é só fazer esse procedimento você cria um objeto vazio vou fazer aqui de novo, ó você vai criar um objeto vazio vamos colocar aqui a rodinha só pra exemplificar mais uma vez a gente vai criar ah, eu fiz lenha deixa eu dar uns ctrl z aqui pra não perder minha roda final a gente cria um objeto vazio filho do meu objeto que a gente já vai saber aonde é que tá o eixo do meu do meu objeto em si, tá? então eu criei o objeto vazio e já sei onde tá o eixo dele o eixo dele tá a gente deu sorte bem no meio da roda só que a roda não tá apontando junto com o eixo dele tá bom? ó, se eu viesse aqui tem que tá marcada a opção local, tá? opção local ele tem que tá se eu tirar daqui, ó a rotação dele tem que tá sempre 0, 0 e 0 do meu objeto que eu acabei de criar e eu vou centralizar ele caso preciso no meu caso não precisou já tava bem no centro da roda vou pegar então a minha roda filiar esse cara que eu acabei de criar e aí sim eu faço as transformações possíveis pra roda ficar alinhada lá no caso aqui era 90 não é 9v0 não é 90 e aí sim a minha roda agora tá alinhada com o eixo Z do Unity e agora vai funcionar quando eu rotacionar aqui usar aquela função getWordPose ele já vai então pegar as posições e as rotações do meu El Collider e passar essas informações pra minha roda pro transforme dela e funcionar tudo do jeito que necessita do jeito que a gente precisa dá o play aqui ó já vai funcionar nosso ônibus vai andar tá bom meus amigos era basicamente isso que eu queria estar mostrando pra vocês no próximo vídeo já que já vai ser lançado junto com esse os dois vão ser lançados um junto com o outro vocês já vão ter então o script dá uma olhadinha lá no canal caso você só tenha visto esse vídeo tá bom espero que vocês tenham curtido qualquer dúvida por favor não deixe de comentar o comentário de vocês é importante por demais olha só esse ônibus e eu acho que eu fiz lenha ele caiu abraço a todos vocês e agora eu vou fazer que nem um ônibusinho aqui ó até o próximo vídeo fui vai funciona vai fui é é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto